Carreto puxado Mãe de doura, riba de mudaça Se gira no piso com o vidro fumado Descibo se aparecem na zona Nunca até hesita na mante-me o cago Cabo mostra bubicho na clipe Paquês litãozinho cabem visitando Cinco hotel na menos dez dias Se a viver pa moda mercando Patrocínio se dentro minha copa Um denis niggas se chega a me zongo Acho que o cusa fica confuso Usa o shampoo na game e pega visão Ocupa-se na zona baixa o botão Limbo que tá comprando com o bote estou Não tem cheiro em mais mega que bom pra fome Pergunta na pau ou canto que é bom Zingo, bisou, fazer tiga tiga sendo um trinco Flapudona manhã é com cinco Bem com o piscito sem traga no sinto E você é bom, a tua praia sabe tá no limão Feminista gosta tudo Suca teu cuidado esta limpo Mas fruto na mato que quim pão Serra venta com massa modondom Dentro do gueto tem fábrica bombom Chocolate com fumo ao carbon Piri lá, bisou, cacucre Piri lá, bisou, cacucre Lilu tem aquele que botar curta Então vá, bisou, cacucre Piri lá, bisou, cacucre Piri lá, bisou, cacucre Lilo tem aquele que botar curta Então vá, bisou, cacucre Choro e flama na musga é meio dia, mas pessoalmente ainda pôr-se copo leite 15 anos dentro de um fieto, migo de disputo tá gira na gueto Da pull up na tudo que é street, pra morrer ainda anda sempre com respeito Seis ideias, uma droga é na street, uma street é na droga, se te lembra não seco Nunca me sifla nome na zona, patente impressiona que esse público cego Importante não faz dinheiro, o que é papo é com bolso, sem papo é com ego O que for se não sonha, baixa o botão, nem boca tá comprando com o budstone Não tem cheiro mais mega, que bom pra fome, por conta na pau, eu canto o que é esse pão Single, me sou, fazer chica chica sem um brinco, flambu dó na manhã é com cinco Bem com o vestido, sem caga na cinto, é você é bom, até a praia sabe tá no limão Feminista gosta tudo, suca, tô cuidado, este é limpo Mas tudo na mata o que tem com, se arrebenta com massa modondom Dentro do gueto tem fábrica, bombom, chocolate com fumo, mau carbom Bíri, lá, coça, sucre O que lua tem que ela pode acordar, então vai, pirí, lá, coça, sucre Bíri, lá, coça, sucre Bíri, lá, coça, sucre O que lua tem que ela pode acordar, então vai, pirí, lá, coça, sucre D.K. Jango Guzala Jango Guzala